Esses olhos color de mel, um pedacinho de céu Uma estrela que brindou no meu quintal Uma menina que é tão linda, quando rir mais linda ainda Uma beleza que vem do que é natural Um cabelo, uma caneta, em suas mãos lindos anéis Por favor não se esqueça Tu és linda como és Podes dominar o mundo E chegar onde quiser Só que eu trocaria tudo Pelo amor dessa mulher No cabelo, uma caneta Em suas mãos e dos anéis Por favor, não se esqueça Duas linhas como és Pode dominar o mundo Me chegar onde quiser Só que eu trocaria tudo Pelo amor dessa mulher Podes dominar o mundo Me chegar onde quiser Só que eu trocaria tudo Pelo amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher